O funcionamento da economia se dá a partir do princípio da livre iniciativa e do lucro, o que, por consequência, desenvolve o espírito empreendedor e competitivo. O empreendedorismo empodera o cidadão, e a partir do engajamento individual de cada empreendedor, gera valor e prosperidade para todos. E eu vou aqui, em poucos minutos, fazer um resumo de toda a história do Brasil que está no meu livro História da Riqueza do Brasil, Cinco Séculos de Pessoas, Costumes e Governos. Nas escolas primárias se ensina, no primeiro grau, se ensina na faculdade. O Brasil é uma nação que ficou pobre na colônia porque foi montada uma estrutura que era de latifúndios e exportação, então a riqueza ia para fora e o brasileiro era pobre. O que se descobriu quando se começou a medir com números essa realidade? Se descobriu que a economia da colônia brasileira era muito maior do que da metrópole portuguesa. Em outras palavras, dada a realidade de monopólio comercial, que o mercado interno da colônia crescia em velocidade maior do que o setor exportador. Então, o problema se inverte. Em vez de explicar a pobreza do Brasil colonial, tem que começar a entender como que o Brasil colonial ficou mais rico do que a metrópole, desenvolveu mais riqueza. Para o período do império, a ideia antiga, o que se ensina na escola, é o império foi o momento em que o Brasil independente começou a se recuperar economicamente. O que dizem os números? O império é um período de estagnação econômica absoluta, crescimento de 4% em 70 anos, portanto, desprezível. E o pior, o resto do mundo começou a crescer em velocidade muito maior que o Brasil. Por quê? Por causa do capitalismo. Então, a economia do Brasil, que 1800 era mais ou menos, era de porte semelhante à dos Estados Unidos, veja bem, 1800, porte semelhante à dos Estados Unidos. 1890 era 15 vezes menor. Esse é o período onde, segundo os números que se conhecem, teria se concentrado o atraso do Brasil com relação ao resto do mundo. Período da Primeira República. Vocês terão ouvido, bem, esse é o período agrário, de coronéis, de atraso da produção brasileira, que dizem os números que se conhecem agora. Dizem que esse é o período onde houve, primeiro, reformas liberais muito fortes, que transformaram a economia estagnada do Império em uma das que mais crescia no mundo já em 1905, 1906. O PIB do Brasil crescia em proporção maior do que a dos Estados Unidos nesse período. Bom, como que era esse crescimento? 400 anos de bom desenvolvimento durante a colônia, de 1890 a 1970, 120 anos ruins. entre, no Império, entre 1820 e 1890 e de 1980 para cá. Esse é o resumo do que pode fazer. O que torna, dá para entender o Brasil do tamanho que ele é, uma economia classe média, renda média, que não é a melhor do mundo, mas é estruturada, é grande, tem potencial, e o exemplo histórico mostra que o Brasil, quando acerta, sai depressa, de situações de regressão para progresso, como foi no caso da República. E aí, agora, a gente tem que entender outra coisa. Um pouco de sociologia, um minutinho e meio de sociologia. A retórica básica da história que nós aprendemos tem duas figuras centrais, o latifundiário e o escravo, como se essa sociedade, a desigualdade fosse a norma e o resto uma exceção. O que mudou? Mudou, quando a gente sabe, agora, fazendo a história da riqueza, com a população como um todo, que o empreendedor é a figura central da vida econômica brasileira, secularmente. Eu fiz um livro chamado História do Brasil com Empreendedores, onde tem toda a estatística disso. A maior parte da produção do Brasil, historicamente, está na mão de pequenos empreendedores, produção familiar, na época colonial, até hoje, o conta própria, ontem aqui, a gente viu que esta é ainda a maior fração de produtores do Brasil, maior até agora do que o trabalho assalariado. A economia chamada informal, que não tem direitos, que faz, produz e não tem nem nenhum direito. E esta é a base da riqueza do Brasil, muito maltratada. E essa figura era dominante na colônia, dominante no império, mesmo no auge da escravidão, mais de 60% da força de trabalho era constituída de pequenos empreendedores, dominante na república, dominante até hoje, e ignorada até hoje. Então, qualquer mudança no Brasil passa pela percepção de que o nosso potencial está nos empreendedores, no pequeno, no interno, na população. O que esse pessoal nos deixou de herança? Que a gente precisa olhar também, do ponto de vista político, um dado que é ignorado na história é o seguinte, o Brasil é melhor organizado, com democracia, de baixo para cima. As eleições municipais, as eleições da vila no Brasil, ocorrem regularmente desde que cada vila é fundada. São Vicente, desde 1532, Olinda, desde 1541, Salvador, desde 1549, Rio de Janeiro, desde 1565, e nunca foram interrompidas, e nunca houve ditadura local no Brasil. Esse é um patrimônio de alto governo, de capacidade, que deveria dar confiança a qualquer político de que, olhando para baixo da população, é que está a saída do Brasil. O nosso congresso, independente da qualidade dos membros que estão lá, é o terceiro congresso mais antigo no mundo em funcionamento. Só os Estados Unidos, a Inglaterra e os Estados Unidos, têm congresso funcionando há mais tempo que o Brasil. Nosso congresso funciona há mais tempo regularmente do que a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha e Portugal. O que mostra que isso é uma instituição brasileira, essa capacidade de organizar politicamente de baixo para cima é brasileira. Onde está a instabilidade? No Brasil, no poder central. Primeiro porque alteram ciclos de autoritarismo com democracia, e ambos fracassam regularmente. Os ciclos autocráticos, autoritários. Dom Pedro I renunciou, Dom Pedro II foi derrubado, o Marechal Deodoro, que foi ditador, foi derrubado, Getúlio Vargas foi derrubado, o regime militar, mal e mal, conseguiu sobreviver. Na democracia, você tem crises de todo tipo, de vícios, de coisas, etc. Então, a instabilidade está em cima. E agora é hora, a mudança possível no Brasil, do meu ponto de vista, é tendo visto esse cenário, que se a gente conseguir usar, as ideias de liberdade, que estão no coração de cada brasileiro, desde o primeiro, porque o Caramuru, quando ficou no Brasil, deixou de ser português, ao se casar com o Guaimim Pará, que deixou de ser índia, e se tornou Catarina Paraguaçu. Isso quer dizer que é um país que é feito de encontros, encontros exigem transação, exigem empreendimento. Quando você muda a sua situação de nascimento, para ir para uma outra situação de vida, você está empreendendo. E viver no Brasil é empreender. Esse é o nosso potencial, esse é o nosso destino. E o Brasil é global, então não tem por que temer. Global, porque a população é global, fruto de cruzamentos culturais, então não temos por que temer. nos pensarmos com a ideia fundamental de todo esse cenário, que é a de liberdade. E precisamos mudar para a liberdade. Muito obrigado. Jorge, muito obrigado. Obrigado pela aula e por essa participação inicial. Seguindo agora, ouviremos o Bernardinho, ex-treinador de vôleibol da Seleção Brasileira, economista e empresário. Eu acredito que toda mudança, ela provém da reflexão. Quando a gente se questiona, a gente se reflete sobre as questões do nosso dia a dia, de como a nossa empresa está indo, de como a nossa vida está indo, a reflexão e o questionamento provocam algum tipo de mudança, levam a alguma mudança, se nós temos consciência de que isso é importante. E toda mudança gera crescimento. E crescimento gera satisfação. A única forma de nós aprendermos com as derrotas que a vida nos propõe, nos traz, é a única forma de aprender é assumindo responsabilidade. E esse é um país onde se assumem poucas responsabilidades. De modo geral, quando uma meta não é alcançada, quando alguma coisa não é realmente bem realizada, atribuímos a outra em culpas que são nossas. do tipo, a China não cresceu, mas o governo não permitiu que eu fizesse, mas a lei não é boa para isso. Temos sempre alguma questão e não assumimos responsabilidade. Se não assumimos responsabilidade, não vamos entender as verdadeiras razões pelas quais perdemos. E, provavelmente, vamos continuar a perder pelas mesmas razões, o que é pouco inteligente. Aprender significa, principalmente, dar o primeiro passo, assumindo responsabilidade. E, com isso, mudar para crescer. Empreendedores vão, certamente, passar por situações dessa natureza. Eu costumo dizer que o esporte é um pouco uma área comercial das empresas. Nós não temos passado. Você vive do próximo desafio. Você aprende com a história, mas você vive do próximo desafio. A medalha anterior ou não o título anterior já está numa estante qualquer. E a única coisa que importa é o próximo. Então, focar no próximo que a gente possa realmente, com as experiências do passado, pensar para frente. E, quando eu falo com jovens, eu falo de valores importantes que o esporte nos traz. O esporte é muito claro porque ele ilustra as situações do nosso dia a dia. Quem é que empreende, que tem o seu empreendimento, que lute duramente no dia a dia de empreender? Porque empreendedores são verdadeiros guerreiros nesse país que não têm vivas situações do tipo poxa, quanto é difícil, eu não vou conseguir, eu tenho que me preparar. Que nunca tenha dito eu suei tanto para conseguir bater essa meta, empreender, ter sucesso no meu empreendimento. Quem nunca disse isso? Mas, muitas vezes, você está sentado em uma sala lá com o ar-condicionado e você não suou uma gota. No esporte, é literal. Eu suei para conquistar o sentido que você realmente suou. Mas ele ilustra as situações da vida. E ele traz valores muito claros, porque eu digo, educar, mais do que apenas você capacitar, é você transmitir valores. Se a gente pensa em mudanças no nosso país, em mudanças no nosso futuro, a gente tem que falar de valores. Valores. Sobre que valores nós queremos realmente construir um novo país? Um novo Estado? Uma nova realidade? Então, nós temos que falar de valores. É isso que eu quero falar, discutir esses valores que, de uma certa maneira, eu aprendi no meu dia a dia no esporte. O primeiro valor é o valor da disciplina. Muitas vezes, o jovem contesta ou não, mas ele é muito duro, o edicente e tal. Eu costumo dizer que o primeiro post que eu mando para minhas atletas, agora eu falo das atletas do time feminino, já que eu não estou mais na seleção, é um post e uma frase atribuída ao Steve Jobs, que ele diz o seguinte, eu não vim aqui para fazer a vida de vocês mais fácil ou tranquila. Eu vim aqui para fazer de vocês atletas melhores. Então, aos empreendedores, eu digo, quais são os valores que norteiam o seu empreendimento? Se você transgredir naquilo que são os valores essenciais, você vai corroer a essência do seu empreendimento. Eu tenho visto isso acontecer em muitas e muitas oportunidades. Portanto, em algum momento, se eu tiver que tomar uma medida dura e eu tive que tomar alguma medida ao longo do tempo, quem gosta de vôleibol sabe que eu tive que fazer algumas coisas, foi para proteger a essência da nossa instituição. Se eu fosse permitir a transgressão, se eu fosse permissivo, eu teria a sensação que nós brasileiros temos hoje. Porque guardiões são líderes de valores. E nós nos sentimos hoje o país da permissividade. E, portanto, nos sentimos um pouco órfãos de líderes, de pessoas que tutelam verdadeiramente os nossos valores. Então, portanto, hoje nós temos que realmente reencontrar e lutar pelos nossos valores. Vamos divergir, sim, em ideias, ideologias, mas se houver integridade nas pessoas, se houver a verdade, por trás disso, transparência, nós vamos debater e que o debate nos leve a um nível maior. Isso serve para todas as nossas experiências, sejam elas em empreendedores privados ou no empreendimento e na vida pública. Temos que empreender. Quando eu cheguei à seleção, eu entendi a seleção como uma empresa, onde nós queríamos chegar ao topo. Mas não chegar ao topo, chegar ao topo fazendo a coisa certa. Chegar ao topo, ou seja, mostrar que nós éramos capazes de empreender, que apesar das condições não eram as melhores, nós tínhamos condições de brigar com os melhores países do mundo. Nós investimos em pessoas e na cultura. Cultura, que depende dos valores. o desempenho de muitas das nossas instituições, muitas vezes, ela é sofrível. Quando eu penso no Rio de Janeiro, quando eu penso no próprio Rio Grande do Sul, que tem hoje resultados fiscais muito ruins, eu estou muito errado. Mas o grande problema é, eu acho que não é tão difícil mudar o desempenho de uma equipe. A coisa mais difícil é mudar a cultura dessa equipe. Portanto, essa é a nossa batalha no dia a dia, mudar a cultura. portanto, vamos basear os nossos empreendimentos em valores, porque isso, certamente, pode levar à transformação e à mudança do nosso país. Ok? Obrigado aí pela atenção. Obrigado. 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 Bernardinho, muito obrigado pela reflexão, pelas belas e inspiradoras palavras. Anil, por favor. Agora ouviremos Neil Patel, empresário e especialista em marketing digital. Por favor, Neil, esteja yours. Como vocês estão todos? Bom? Então, como muitos de vocês acreditam, eu não sou do Brasil. Como eles me chamam aqui, eu sou um gringo. Se vocês tiverem uma ideia, em que país você acha que eu sou? Estados Unidos, as muitos dizem, é a land de oportunidades. Eu tenho um bom-segurado em Brasil. Eu tenho três, quatro, talvez cinco pessoas aqui, 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 In addition para isso, há provavelmente mais 15 em Brasil, Flamforianópolis, Brasília, Porto Alegre, as cidades vary. Agora, em América, e eu não estou dizendo isso para vocês, para vocês, eu tenho uma vida boa. Eu moro em uma casa, a casa provavelmente custa R$15,000,000, R$15,000,000, e eu não tenho moções, não mortgagens, não de dinheiro, minha vida não é tão ruim. Eu conheço o primeiro question que eu sempre me perguntava para mim? Neil, como você acha que você acha que vai ser para ir para América? Nós queremos viver em Miami, nós queremos viver em Los Angeles, nós queremos viver em San Diego, in these beautiful places where I live. You know what I tell them? You're crazy. And they say, no, no, you don't understand, you're a gringo. And I tell these Brazilians that I work with, stop trying to come to America, look at me, I'm trying to come to Brazil. You guys may look at the politics, the government, things standing in your way. Yes, I have money. I try to bring it to Brazil. You know what they do? They don't let me bring my money in here because they think it's drug money. So they freeze my bank accounts because I transfer too much at once. You think I care? No. When my team tells me that everyone should be moving to America because it's the best place, I tell them you're crazy, you're dumb. Brazil is one of the best places in the world. This is the land of opportunity. I'm trying to spend more money right now in Brazil than I am in America. I'm willing to lose money because I think this is the wild wild west. I was sitting down late last year with a Brazilian entrepreneur in Brazil. I won't mention his name. He's one of the richest people in Brazil. One of the top five richest people. You know what he tells me? Neil, this is the wild wild west. He speaks perfect English. He makes a lot of his money from regions like America. You know what he tells me? He says, Neil, you're a millionaire? You want to be a billionaire? Brazil is the place where you become a billionaire. This is the land of opportunity. So I know you guys are here. I know there's a lot of problems in the political climate with governments with regulation but who cares? Fight. You are in control of your future. There's no excuse for you not doing well. If you want to do well, put in the time, put in the energy. The people who do well in America and Brazil, you think most of them are born with the golden spoon? No. They work their butts off. Anyone who is being told no and just stands there and takes it isn't meant to succeed in this world. Nothing that you do is supposed to be easy. If it was, we would all be millionaires. But that's not the case because life isn't easy and that's okay. So to you guys, my final words is, I don't want to hear any more people from Brazil saying you want to move to America. Focus on Brazil and make this country better. You guys have the possibilities to do well, make a lot of money and succeed. And to you, I wish you the best of luck and if I can ever do anything to help you, let me know. I love helping Brazilian entrepreneurs for free because you guys are smart, hard workers and you guys will succeed. Just give it time and be patient. Best of luck to you guys.